Você já se imaginou dirigindo um carro de Fórmula 1? Lógico que é um sonho muito difícil de acontecer, mas eu posso falar que uma coisinha legal vai acontecer. Agora você pode carregar um pedaço de um carro de Fórmula 1 no seu bolso pelo seu cartão de crédito. É isso mesmo, a Porto Seguro lançou cartões de crédito que eles são feitos com partes de carros da Fórmula 1. É bem interessante que é uma coleção limitada, só vão emitir 400 mil cartões desse. Quem sabe você será o próximo aprovado. Então nesse vídeo eu vou mostrar como esse cartão funciona, quais são os benefícios do cartão Porto Seguro Bank e ver se realmente vale a pena. Tenho certeza que você nunca se imaginou andando pela rua com um pedaço de carro da F1 no seu bolso, mas agora é totalmente possível. Os cartões da Porto Seguro Bank, em parceria com a Fórmula 1, eles fizeram uma técnica bem interessante que eles pegam as peças dos carros e transformam em tinta. Eles derretem aquilo, transformam em um pó, aquilo vira a tinta que é pintado esse cartão. Então não é um cartão de metal. Muitas pessoas falaram na internet que esses cartões da Porto Seguro da F1 eram de metal, ele é de plástico. Só que a tinta que pinta esse cartão, ela é uma tinta especial, porque as partes do carro foram os ingredientes para formar essa tinta. Então é bem interessante e é uma edição limitada. Então poucas pessoas terão. E inclusive esse é um cartão que ele vê um número de série. Ele é um cartão único. São 400 mil cartões que serão emitidos pela Porto Seguro Bank da F1 e você vai ter uma numeração exclusiva. Então por exemplo, você será, sei lá, o 20.441. Então só você tem essa numeração e outros assim sucessivamente. Então ele é um cartão que vai ser feito em série. Ele já tem essa limitação. Por isso é importante você já solicitar. Então vou deixar na descrição desse vídeo o link para você solicitar o seu. Eu já solicitei o meu. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho na tela, quando eu for entrar no site. Mas ele é um cartão de fácil aprovação. Por quê? A Porto Seguro, ela lançou o Porto Seguro Bank agora com uma nova roupagem. Querendo ou não, é a mesma coisa a Porto Seguro. Só que eles fizeram uma reformulação. E agora com novas opções de cartão e também de benefícios especiais. Então eles estão facilitando que estão em uma captação. Eles estão comunicando a agências de marketing para fazer uma captação maior dos cartões de crédito. Então a ideia deles é vender muitos cartões de crédito. Então para quem não foi aprovado em nenhum cartão de crédito, pode ser uma boa oportunidade o cartão da Porto Seguro Bank. Lógico que ele não vai te liberar muitos limites. Eu mesmo tive um limite de R$1.600, mas outras pessoas podem ter limites maiores ou menores. Depende da análise de crédito. O que eu tenho que explicar aqui é que não importa a sua pontuação do score. Você tem 300 pontos de score, 200 pontos, não interessa. Você pode ser aprovado sim. Ele aprova pessoas com score baixa. Porque ele não analisa o seu score. Ele vai analisar as suas movimentações de crédito, o seu histórico de pagamentos em outras instituições e a sua renda. Então ele vai analisar você como cliente. E não se você tem uma pontuação boa ou não de score. Tem pessoas com score alto que vão ser reprovadas. E tem pessoas com score baixo que serão aprovadas também. Então esquece essa onda de score, que esse cartão não vai analisar isso. Por ele também pertencer a Porto Seguro, que quer trazer clientes para Porto. Se você tem um perfil parecido com o perfil de clientes da Porto, pode ser que você seja aprovado também com facilidade. E agora vamos ver a parte de benefícios para ver sobre esse cartão. Analisando aqui no site, o cartão de crédito do Porto Seguro Bank, ele está com a promoção de 12 meses de anuidade grátis. Então além dos benefícios do cartão, você vai ter essa isenção durante esse período. Para solicitar, é simples, só você digitar as informações. Mas o legal é que nesse momento, como ainda tem umas 360 mil impressões ainda do cartão da F1, você pode ainda solicitar o seu. Então lá no site do Porto Seguro Bank, que você clica aqui em saiba mais, e aí você vai entrar diretamente no cartão da Fórmula 1. Ele é um cartão, uma edição especial e limitada da Porto Seguro, que é justamente para os fãs de Fórmula 1. O legal é que eles pegam peças de carros da Fórmula 1, eles transformam em tinta que é utilizada para pintar os cartões. Então tem várias cores legais. Eu escolhi a minha Black, inclusive aqui eu vou mostrar o print que chegou o cartão para vocês. E para só estar bem simples, ele já faz a aprovação na hora, você só vai preencher alguns dados. Já vai escolher qual cartão você deseja e assim já sai o limite. Depois disso, é só você baixar o aplicativo da Porto Seguro e já pode até utilizar o cartão virtual. Não precisa nem esperar o cartão físico chegarem. Então é bem legal. Liberou o limite para vocês, você já consegue fazer compras. Ele é um cartão de tecnologia por aproximação e ele é Mastercard Gold, ou seja, ele participa do programa Mastercard Surpreenda, que é um programa gratuito da Mastercard para todos os cartões, que a cada compra você ganha um ponto. Esse ponto você pode converter em promoções, ganhar produtos e até ganhar dinheiro com esse programa de pontos. É só você clicar aqui no card, no topo da tela, que é um vídeo que eu explico como que você ganha dinheiro com o Mastercard Surpreenda, mas dá para ganhar dinheiro com esse programa e ele é 100% gratuito. Além também dos benefícios especiais da Porto Seguro. Então você tem descontos na compra de ingressos e preferência. Então, por exemplo, quando vai ter os ingressos para você assistir uma corrida da Fórmula 1, eles vão liberar a primeira compra para quem tem o cartão. Depois ele libera para o público em geral. Então você tem essa vantagem especial. Tem a tag Conect Car da Porto Seguro. Então você tem mensalidade grátis para passar sem fila em todos os hospedagens do Brasil. É isso, só você solicitar e você cola o adesivo no carro, um benefício a mais. Tem um desconto em produtos e serviços da Porto Seguro. Então, para quem já utiliza a Porto ou deseja utilizar, você vai ganhar descontos especiais. Ingressos antecipados para shows e eventos antes de outras pessoas. E tem o Shell Box, que você vai ter descontos exclusivos nos postos da Shell. Postos selecionados que estão dentro das regras. Porém, já são descontos que podem te ajudar muito para quem utiliza o carro por frequência. Os outros benefícios desse cartão vão ser os benefícios do Mastercard Gold. O Mastercard Gold tem alguns benefícios especiais. Ele é um cartão que é aceito no mundo inteiro. E você pode pesquisar mais a fundo os benefícios especiais do Mastercard Gold. Analisando o atendimento da Porto Seguro Bank no Reclame Aqui, que é um dos sites que eu utilizo para analisar o atendimento, a nota deles é de 7,4 nos últimos seis meses e a nota geral de 7,7. Foram 22.207 reclamações e foram respondidas 21.608. Ou seja, 97,3% das reclamações foram respondidas. Voltaria a fazer negócio 68,7% dos clientes. E o índice de solução de 82,7%. Eu dei uma olhada aqui no atendimento, não há nenhum problema grave com a conta, e muito menos com o cartão. Tem muitas pessoas satisfeitas com esse cartão. Ele é um cartão que, lógico, não vai liberar muitos limites logo de cara, só que você pode construir um relacionamento com o Porto Seguro e também você consegue ganhar descontos especiais dentro dos seguros da Porto. Então, no critério de atendimento em geral, pelo reclama aqui, ele é bom, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do atendimento da Porto Seguro? Depois de analisar todos os pontos, dá para concluir. É uma boa opção de cartão de crédito, principalmente com essa isenção de anuidade nos 12 primeiros meses. É uma promoção por tempo limitado. E para quem é fã de F1, pode ter uma parte da F1 dentro do seu bolso e você também pode ganhar descontos para você participar das corridas, assistir. Isso é bem interessante para quem é fã de carteirinha da Fórmula 1. Agora, para quem estava procurando cartões que têm outros benefícios, e mesmo assim, eu daria uma chance para o cartão da Porto, que ele é um cartão que chama muita atenção, ele é um cartão que está há muito tempo no mercado, ele tem o potencial de te liberar bons limites com o passar do tempo. Então, vale a pena. Para quem está procurando um cartão de crédito e não consegue, pode ser uma oportunidade. Para quem é fã da F1, é uma oportunidade única de você ter um cartão colecionável. E também para você que procura um cartão sem anuidade, que tem mais benefícios. Lógico que depois vai ter uma anuidade, só que se você tem um gasto alto, você pode ali negociar com os caras depois. Então, fica mais fácil para você negociar depois, porque você fala que a sua média de gasto é mais alta, para ver se eles dão alguma isenção de anuidade para você. E sobre os limites com o passar do tempo, ele pode te liberar bons limites. Agora, eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. O que você achou dos cartões da Porto Seguro da Fórmula 1? E se você já solicitou, deixa aqui nos comentários qual a cor que você escolheu. Eu escolhi o preto, achei muito legal, mas eu quero saber a cor que você escolheu para ver aqui, ou a numeração. Quem sabe tem aqui no vídeo alguém que pegou o cartão número 1, número 2, número 10. Vai ser bem interessante para a gente comentar no canal qual é a numeração do seu cartão. É isso aí, já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Clica na descrição para você acessar a solicitação do cartão da Porto Seguro e também ver outras opções de cartão no nosso site. É isso aí, forte abraço, sucesso, tchau, tchau.